Ó, ó como bom e como suave é, ó como bom e como suave é, que os irmãos vivam em união. Essas palavras compõem o Salmo 133, que é talvez um dos mais belos poemas da literatura cristã. E eu a vivo neste momento para começar esta oração, pedindo a Deus que ela se torne leve do meu discurso, que ela se torne mais tolerável quando eu sei que ainda, em razão da campanha turíssima que tivemos na reitoria, temos ainda muitas cicatrizes abertas, as quais eu tenho lutado para sarar. E é com esta evocação que eu começo esta oração, confesso a vocês, legitimamente emocionado, porque nós conseguimos talvez formular a mais ampla aliança política que já se formulou para configurar uma chapa para a eleição da ADURP. E como consequência disso, nós quebramos um paradigma e pela primeira vez é preciso acentuar isto para que este fato vire efetivamente história. Pela primeira vez conseguimos derrotar a administração superior nos braços da pluralidade que é e deve ser a Universidade Federal do Piauí. Eu tenho um enorme orgulho de ter feito parte desta composição. Uma alegria muito grande. Eu escrevo esta composição na minha biografia com muito orgulho. Porque concluí nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, que desculpas a gente não pede com palavras. Desculpas a gente pede com atitude. Os erros, eles são parte do nosso aprendizado. Nós erramos, caímos aqui, levantamos ali, mas estamos prontos para lutar, sempre certos de que desculpar-se é lutando e provando que você é capaz de configurar algo bom, algo responsável, com legitimidade e com preocupação com o presente e com as demandas urgentíssimas que essa Universidade tem. Então, essas seriam as palavras iniciais que provavelmente, por alguns, será lida como sofisma. Mas não me importa. Meu coração, levíssimo, destruído de qualquer ressentimento, conduz essas palavras até vocês com muita sinceridade. Eu lembrei muito durante esta campanha dura. Saibam que foi uma campanha duríssima, dura, uma campanha muito dura, enfrentando forças terríveis, porque inclusive forças subterrâneas, e nós as conseguimos derrotar. Não foi fácil. Perdemos sono, suamos muito. Nos indispusemos com amigos para poder configurar esta vitória. E durante toda a campanha, especialmente na companhia do companheiro Mário Ângelo, eu sempre me lembrei, como aquela coisa, aquela replicância que volta toda hora ao teu cérebro, eu sempre me lembrei do ano de 1984. Porque 1984 é um ano paradigmático na história do Brasil, e eu o posso dizer na condição do professor de história. E é um ano paradigmático na história pessoal do Edivar. Porque é o ano em que eu entrei na Universidade Federal do Piauí. É o ano em que eu assisti, embevecido, a professora Valéria venceu uma eleição para o Diretório Central dos Estudantes. É o ano em que eu vi a Zelma, na companhia do Bernardo e de outros tantos, que já tinham chegado há mais tempo, mostrar didaticamente como é que se constrói um centro acadêmico. Apenas uma válvula se manteve aberta na resistência do movimento social. E esta válvula foi o movimento estudantil. Pois quanto mais pesou a trupulência intimidatória, quanto mais afrontou esta entidade o autoritarismo esquizofrênico, ali estava o professor Francisco Cardoso, chamando para si, para si pessoalmente, esta resistência valente. Feita aos tropeços, feita com as unhas, feita quase solitariamente. Quantos processos este companheiro tem hoje nas costas, defendendo a honra, a autonomia e a independência desta entidade. Quantas vezes, meu Deus do céu, pesou a solidão sobre este companheiro e outros três ou quatro amigos dele, que a despeito de todas as críticas e de todo o engarroteamento, tiveram coragem de se manter de pé. E, ó Deus do céu, se não fosse esse bravo de seus companheiros, o que teria sido? Esta é a lição, companheiro Cardoso, que eu lhe agradeço de coração. Receba com muita sinceridade minha admiração, meu apreço e minha gratidão pela sua luta. Grande abraço a todos. Aplausos